Música Um dos maiores desafios das universidades é consolidar a extensão junto ao ensino e a pesquisa. Visando discutir o assunto, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários realizou em fevereiro o primeiro encontro do gênero na Unicamp. A extensão realmente é a universidade cumprir o seu compromisso, o seu dever para com a sociedade. O que a gente faz aqui? A gente pega informações, dados e transforma em informação. Informação a gente transforma em ciência e publica os artigos e para algumas pessoas infelizmente acaba aí. Mas há mais um passo, que é colocar essa ciência a serviço da sociedade. O evento, ele nasce de uma percepção de que na universidade existe muita coisa acontecendo em termos de projetos e ações de extensão, contudo elas não estão necessariamente conectadas. Então, o evento nasce a partir dessa percepção de que é preciso, por um lado, dar mais visibilidade para essas ações e por outro, pensar na possibilidade de articulá-las com o objetivo de potencializar o resultado delas. Por outro lado, eu acho que também reforçar a importância da extensão como espaço, não de prestação de serviço, não de transferência unidirecional de conhecimento da universidade para a sociedade, mas um espaço de diálogo e aprendizado, do qual a própria universidade tem muito a ganhar. Um dos temas debatidos foi a integração extensão, pesquisa, ensino e práticas interdisciplinares. O professor Luiz Carlos Faria, da Universidade de São Carlos, comenta. As maiores dificuldades, como em várias outras áreas, eu acredito que é no campo operacional, né? Em termos teóricos, uma discussão mais abrangente. Eu acho que não tem tanta discrepância entre os conceitos, né? O que é a extensão, o que ela deveria fazer. Mas quando você pega esses conceitos e tenta aplicar nas questões operacionais, em projetos e atividades, aí que é o problema, né? Porque embora a extensão venha sendo discutida há muito tempo, a extensão universitária, eu acho que não chegou a um consenso ainda do que seria isso em termos de atividades que a gente tem que fomentar dentro das universidades, né? Para Valdemar Esgui e Sart, as universidades passam por uma mercadorização. As pesquisas são voltadas para o mercado e não a população. O próprio ensino e principalmente a pesquisa estão sendo vistos como um elemento que é de valor, uma mercadoria, enfim. E tudo gira em torno disso. As práticas, as normas institucionais, a busca de recursos junto a órgãos financiadores, tudo tem aquela ideia de que a pesquisa que vale a pena é aquela que gasta menos e que produz mais, que eventualmente possa ajudar o mercado, que tenha vínculos com o mercado, etc. Então a relação à extensão universitária também por aí começa a se deteriorar. Por quê? A função da universidade que antes era muito mais de formar cidadãos críticos e formar para uma profissão para o mundo do trabalho e não para o mercado especificamente, ela começa a se transformar muito mais numa instituição que forma para o mercado de trabalho, mesmo as estatais públicas. Por isso, mercadorização. Na Unicamp, são diversos programas voltados à comunidade, em ambientes dentro e fora do campus. O SESCOM, curso de pré-vestibulinho para alunos de escola pública, o Domingo no Lago com atrações gratuitas voltadas para toda a família, apresentações do Conexão Cultural e as oficinas do SIS Guanabara. São algumas iniciativas. O SESCOM, curso de pré-vestibulinho para alunos de escola pública e as oficinas do Conexão Cultural e as oficinas do Conexão Cultural e as oficinas do Conexão Cultural e as oficinas.